E quanto mais remo, mais rezo Pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz O mar em torno do mar Meu velho um dia falou Com seu jeito de avisar Olha o mar não tem cabelos Que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele que me carrega Como nem vou se levar É ele que me carrega Como nem vou se levar Timoneiro nunca foi Que eu não sou de velejar O leme da minha vida Deus é quem faz governar E quando alguém me pergunta Como se faz pra nada Explico que eu não navego Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele que me carrega Como nem vou se levar É ele que me carrega Como nem vou se levar A rede do meu destino Parece a rede de um pescador Quando retorno vazia Vem carregando de dor Vivo vivo no redemoinho Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega Ela mesma é quem me traz Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele que me carrega Como nem vou se levar É ele que me carrega Como nem vou se levar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele que me carrega Como nem vou se levar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Não sou eu quem me navega Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele que me carrega Como nem vou se levar É ele que me carrega Como nem vou se levar Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, muito obrigada! Muito, muito, muito obrigada! Obrigada, gente! Obrigado.